Olá, nessa unidade 5 do módulo 3, as áreas têm em comum a ideia da diferença. Elas mostram não só como é importante para o seu trabalho entender as diferenças entre as coisas, como também mostram que pode dar certo fazer as coisas de um jeito diferente. Em outras palavras, assim como é fundamental entender que nenhum aluno é igual a outro, também é importante saber que não existe só um caminho para resolver um problema de matemática, nem apenas uma forma para se construir uma frase ou mesmo um único jeito para ensinar um conteúdo. Por isso, viva a diferença. Diferença que já aparece aqui mesmo nesta reunião de planejamento da escola. Você já deve ter reparado como toda escola é uma comunidade muito complexa. Ela é formada por gente diferente, com funções diferentes e que realizam diferentes tarefas. Como nós vamos negociar com nossos professores as questões das turmas para o ano 2021? Meu nome é Dagmar Bispo, sou professora da 4ª série da escola. Meu nome é José Isidoro Pereira Filho, sou um líder comentário, ajudo na escola Guarante das Prancas. Meu nome é Irene Leão Cavalcante, sou triste gerais, sou atuante do colégio, dou merenda, faço merenda. Meu nome é Dalton Silva Andrade, sou 4ª série da escola na Guarante do Sul. Meu nome é Amanda Araújo e eu sou a secretária da escola Rinaldo Maracos. Meu nome é Antônio Moisés, sou corteiro da escola. Meu nome é Marinette da Costa Batista da Silva, sou a diretora dessa escola. Apesar dessas diferenças, de uma coisa ninguém discorda. Quando todos seguem o planejamento, os resultados da escola são bem melhores. Por isso, eles estão aqui reunidos, trabalhando juntos, para definir não só o que querem para a escola, mas também como pretendem alcançar seus objetivos. A minha função é reunir, quando necessário, o conselho, todos os segmentos, para discutirmos o desenvolvimento e os fracassos da escola, para que a gente tenha uma melhor programação, um melhor objetivo no ano, ou mesmo em cada dificuldade que nós encontramos no ano letivo. Ninguém consegue um bom planejamento sem antes ter um bom diagnóstico. Eu também mexer. Quer dizer, não dá para fazer o planejamento de uma escola sem conhecer a sua realidade, o contexto no qual está inserida, os resultados que tem apresentado do desempenho dos alunos no último ano e as suas maiores necessidades. Com que recursos conta a comunidade ligada à escola? Qual é a situação social, econômica e familiar dos alunos? Existe alguma forma dos pais dos alunos ajudarem no trabalho da escola? Quais são os seus recursos físicos e humanos? Que tipos de problemas a escola enfrenta? E como é o desempenho dos seus alunos? Nossa escola, além de ter sido construída de um planejamento avançado de construção de escola, temos ainda o apoio humano de todo o pessoal da escola e dos próprios alunos da escola na preservação desse aspecto físico. Nós temos uma comunidade de alunos de baixa renda. A maioria dos meninos vem mais por causa da merenda. De tarde também vem, mas de manhã eu acho mais. Empregos não tem, muitos pais não tem. Quantas mães chegam aqui para mim pedindo passagem? Vale transporte para ir em boas viagens para ver o caixinho. O problema na escola é o mínimo por causa do consenso da própria comunidade em geral que detecta os problemas, traz para a minha pessoa enquanto comunidade e nós trazemos para o conselho. Quando vem o número de pais, o número é grande. Os pais têm interesse pelos seus filhos e participam. Eles muito ajudam na manutenção da escola, em manter a escola limpa. Às vezes quando tem uma pintura, uma lavagem na escola, eles vêm, eles ajudam da melhor maneira possível. Sempre coopera conosco. Existe uma deficiência de finanças dentro da nossa escola. Não sei se porque somos recém instalados, porque nós temos dois anos de inauguração de nossa escola, a qual eu me orgulho, porque fui uma das pessoas que participou. Olha, o desempenho dos alunos é muito importante. Eles também participam e eu acho muito bom o desempenho dos nossos alunos. Na área de organização do trabalho pedagógico, você vai ver o que é preciso para um bom planejamento na organização do trabalho escolar. Aliás, na hora em que a escola se reúne com os pais para fazerem conjunto esse planejamento, também é o momento de avaliar o desempenho dos alunos. Dependendo do resultado, é melhor repensar as formas de ensino e planejar novas estratégias de aprendizagem. Veja o que fez o professor dessa escola. Olhando assim, parece até aula de teatro. Mas, na verdade, o que o pessoal dessa escola está estudando é ciências. Brincando, você aprende muito mais. Porque é bom porque aprende a se divertir. Eu acho que é bom para o nosso desenvolvimento. Brincadeira, não é coisa só para criança, porque brincadeira pode ser para adulto. Brincando, a gente pode conhecer mais o mundo. Em vez de uma tradicional aula expositiva, com lousa e giz, essa professora preferia uma forma de ensinar diferente, bem mais adequada ao seu grupo. Claro que poderia ter escolhido outros procedimentos didáticos. Afinal, existem várias formas de ensinar e de aprender. Na verdade, essa professora acredita no sucesso dos seus alunos. E isso ajuda cada um deles a ter o sucesso na escola. Esse é o assunto da área de Fundamentos da Educação, Psicologia Escolar, na unidade 5 do módulo 3. Não existe uma fórmula única para o sucesso. Quase sempre existe uma forma diferente de se fazer as coisas. Não é isso que você vê na matemática toda vez que precisa resolver um problema? Não é refrigerante, hein? Mesmo na hora de somar, tem gente que faz a conta na ponta do lápis. Um sanduíche. Dois reais. Fazer assim. Quatro e cinquenta. Outros preferem fazer a conta de cabeça. Mais um e vinte. Mais cinquenta. Mais setenta centavos. Três reais e sessenta centavos. Mas o que importa é que de um jeito ou do outro, todos fazem a soma. Dos problemas é a mesma coisa. Você pode escolher caminhos diferentes para encontrar a solução. Veja o caso dessa loja. Este mês, ela vendeu setenta e duas bicicletas, sendo que o número de bicicletas vendidas para os homens foi o triplo do número de bicicletas vendidas para as mulheres. Se a gente chamar de x o número de bicicletas vendidas para os homens e de y o número de bicicletas vendidas para as mulheres, vamos ter o seguinte sistema linear que pode ser resolvido por diferentes métodos. Se você escolher o método da comparação, por exemplo, pode isolar o x da primeira equação e igualar ao de x na segunda para ficar com a equação de apenas uma incógnita, que é o y, que é o número de bicicletas vendidas para as mulheres. Depois de resolver a equação, você vai ver que y vale 18. Quer dizer que a loja vendeu 18 bicicletas para as mulheres e 54 para os homens, já que eles compraram três vezes mais. Veja que o total dá 72. Fácil, não? Mas existe um jeito diferente para a gente resolver esse mesmo problema. Quer ver? Como a parte dos homens foi o triplo da parte das mulheres e foram vendidas 72 bicicletas no total, a gente pode pensar as 72 bicicletas em quatro partes iguais. Quer dizer, uma para as bicicletas das mulheres e as outras três para as bicicletas dos homens. Se a gente dividir 72 por quatro, vamos ter o número de bicicletas que foram vendidas esse mês para as mulheres, que é igual a 18. Agora, multiplicando por três, vamos ter também o número de bicicletas vendidas para homens, que é igual a 54. Claro que não é sempre que dá para resolver um problema por um raciocínio rápido como esse. Agora é importante que você, professor, aceite formas alternativas como essa sempre que forem possíveis. Na área de matemática e lógica, você vai ver como a linguagem dos números oferece formas diferentes para resolver o mesmo problema. Isso é o mesmo que a linguagem verbal oferece. Afinal, você pode dizer a mesma coisa de jeitos bem diferentes. IPTU tem aumento de 5,02%. Repare que em todas as manchetes o verbo está no presente. Mesmo assim, todas elas noticiam coisas que já aconteceram. Ou seja, são fatos passados. Mas nenhuma delas usa o verbo no passado. Baixo, 50%. Claro que essas mesmas manchetes poderiam ser escritas com o verbo no passado. Mas do jeito como elas são escritas com o verbo no presente, a gente fica com a impressão de que a notícia é muito recente. Nas narrativas, esse recurso se chama atualização da cena. E é muito usado para aproximar a cena do leitor. Existem outros recursos narrativos que também permitem que se diga a mesma coisa de várias formas. No discurso direto, existe sempre algum tipo de marcação gráfica. Elas mostram que a fala é da pessoa. Por isso, esse é o chamado discurso direto. Repare que no discurso indireto, a gente usa um verbo que indica a fala. E logo depois, uma conjunção. Desse jeito, os interlocutores conhecem a fala indiretamente pela fala de outra pessoa. Por isso, vem o nome de discurso indireto. Na área de linguagens e códigos, você vai conhecer mais sobre os discursos na narrativa e ver como eles fazem a diferença na hora de a gente dizer alguma coisa. E a gente bora arrumando o material da feira de metal. Essa história de fazer diferente e encontrar soluções novas para velhas necessidades é bem mais séria do que pode parecer. Graças a esse movimento, deixamos a idade da pedra e dominamos o metal. Nossa história nunca mais foi a mesma. Metal? Nosso mundo não seria o mesmo se a gente não soubesse que o metal tem a propriedade de ser esticado em fios longos. Ganhamos um poder incrível quando conseguimos usar as propriedades do metal. Construímos ferramentas. Não paramos mais. Deve estar aqui, preguei. Não é resistente. É feito de puro metal. Usando a resistência mecânica do metal, é possível produzirmos equipamentos mais duráveis e de melhor qualidade. Nossa história seria outra sem o metal e suas propriedades. Ele tem ótima condutibilidade térmica, excelente condutibilidade elétrica. Onde quer que você olhe, sempre existe pelo menos uma peça de metal. O motivo é simples. As características e interações dos metais com as diferentes formas de energia. Assunto que você vai estudar na área de vida e natureza da unidade 5 do módulo 3. Sem dúvida, o metal entrou para a nossa história para fazer a diferença. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.